Sim, existe remédio para diminuir a menstruação, porém o médico ou procedimentos indicados vão depender da causa do sangramento. Já começo o vídeo te dando essa resposta, mas vem comigo. Os tratamentos podem ser desde apenas uma observação, uso de medicamentos como anticoncepcionais, anti-inflamatórios, não esteroides ou antifibrinolíticos, até procedimentos cirúrgicos, tá? Talvez mais importante do que o remédio ou tratamento indicado seja identificar os sinais e sintomas de um fluxo menstrual anormal. Fluxo considerado aumentado, que nós chamamos de menorragia, para que nesses casos procure rapidamente um médico ginecologista que saberá definir a causa e iniciar um tratamento, evitando maiores riscos e complicações para a saúde da mulher. Aí aqui, olha só, sinais e sintomas de fluxo menstrual aumentado. Vou fazer aqui para você uma lista, tá? O absorvente íntimo ou tampão vaginal dura menos de duas horas. O sangramento ultrapassa a roupa, de cama, mancha o colchão ou roupa em uso regularmente. Quando o sangramento vem acompanhado de coágulos grandes, acima de um centímetro. O sangramento é abundante desde a primeira menstruação. A menstruação dura mais de sete dias, quando é preciso a troca de mais de sete absorventes cheios por dia. Causas do fluxo menstrual aumentado. Quais são as causas dessa menorragia? A principal causa de sangramento uterino aumentado, chamado de menorragia, nos termos médicos, é a onovulação. Situação que necessita de tratamento específico, podendo ser feito com anticoncepcionais, anti-inflamatórios não esteroidais ou procedimentos cirúrgicos. Outras causas para o fluxo menstrual anormal são distúrbios hematológicos, presença de pólipos, miomas ou outros tipos de tumores, doenças inflamatórias pélvicas, uso crônico de certos tipos de medicamentos, gestão ectópica. E o que seria um ciclo onovulatório? Atenção, é o ciclo onde os ovários não liberam um óvulo, assim não é formado o corpo lúteo. O corpo lúteo, por sua vez, tem a função de produzir progesterona, que se propõe, ou melhor, que se opõe ao estrogênio, não permitindo que estimule a maneira excessiva do útero. Quando não ocorre a ovulação e formação do corpo lúteo, o estrogênio age sozinho no ciclo, aumentando ainda mais a parede do útero, que quando descama, leva a um sangramento aumentado. Algumas vezes, a quantidade de sangue é tão grande que necessita de abordagem cirúrgica para poder controlar a hemorragia e evitar riscos maiores em mulheres. Então, o ideal é, sim, que você procure um médico ginecologista profissional responsável para avaliar esse transtorno e capacitado para definir a causa, razões e circunstâncias de estar acontecendo e te indicar o melhor tratamento, tá bom? Espero muito ter ajudado você nesse vídeo. Deixe aqui nos comentários mais dúvidas que eu irei trazer as respostas para vocês, tá bom? Não esquece, deixa o teu gostei no vídeo. Um abraço e tchau, tchau! Tchau, tchau!